O Denner recebeu pressionado na ala, de costas para a marcação, mas se livrou bem de dois e deu início a uma baita jogada, se liga! Você acredita, se eu te disser, que existe pedrada boa de receber? É, depois de começar daquele jeito a jogada, o Denner tabelou com o atilheiro Richard e avançou. Foi pro fundo, recebeu marcado e mais uma vez conseguiu limpar a jogada. E aí ele deu uma pedrada bem gostosa de receber no peito do Richard, que dominou com essa categoria e finalizou com muita tranquilidade para coroar a jogada do Denner com a conexão crona da super rodada da LNF 2021.